Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi linda E acorda vaqueiro, que hoje tem vaqueada, vai ser de mantelo Vai ter forró com as gatas, já posso até ver A poeira subindo lá dentro do barco, não é só chegar segunda-feira Bora adiantar, passa suas botas logo agora Não enrola, rebola, vamos embora Cuida vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Olha o subindo, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar Eu não se pressa, bebê E acorda vaqueiro, que hoje tem vaqueada, vai ser de mantelo Vai ter forró com as gatas, já posso até ver A poeira subindo lá dentro do barco, não é só chegar segunda-feira Bora adiantar, passa suas botas logo agora Não enrola, rebola, vamos embora Cuida vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Cuida vaqueiro, vamos curtir Já que hoje tem vaqueada Chama na pressa Eu não se pressa, bebê Olha o subindo, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar Bora, junho em CDIs Joga na pressa Vem correndo assim eu quero pressa Olha o swing Volta pra tocar no paredão Chama E toda inecisa ela não sabe o que quer Toda inecisa ela não sabe o que quer Relaxa que eu vou fazer o que tu pediu mulher Então pode me dizer do jeito que você quer Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar É pra tocar no paredão, é pra se nascer Olha o sominho, olha a pega E toda indecisa, ela não sabe o que quer Ela acha que eu vou fazer o que tu pediu, mulher Então pode me dizer do jeito que você quer Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Perdar nas o braçãs em braçãs em braçãs Pobre o sulinho, olha a pega O som que toca no cê, bota não Estourou, estourou, chama Mas o problema é que essa morena da paninha O meu sistema é coração curto-circuito Ele até faz eu repensar o meu lema de sempre Com 9,99 sabor de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema É que com ela é só com ela e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão pensa que não, mas o meu coração tá surdo O meu lema é apego, mas eu tô pedindo arrego Basta só lembrar do jeito que eu gostei, nem quero mais Ela chegou do jeito desde que eu figurou E que iniciei eu Agora o que tu faz? Coração do maluqueiro, do Itaú Valeiro Pra provar que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração lombado que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, gente soma um bololô Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas das bandidas Que já morre de manipula o coração como é esperto Faz travessura tipo tipo calma solta viciada Você que não solta o coração que é inocente Vem morrer nozinho que abraçando Olha o sulinho que bebeu Estourou Chama! Coração do maluqueiro, do Itaú Valeiro Pra provar que tá vendado, nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração lombado que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, gente soma um bololô Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo, digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas das bandidas Que já morre de manipula o coração como é esperto Faz travessura tipo tipo calma solta viciada É quem não solta o coração que enlouquece Rodou nas curvas das bandidas Que já morre de manipula o coração como é esperto Faz travessura tipo tipo calma solta viciada É quem não solta o coração que enlouquece Rega para o amor Tem que respeitar Tem que respeitar Eu não sou impressão Você não tá entendendo não Chama! O som que toca no seu pôrido Chama! Vem correndozinho quebra! Samba! Olha o suminho, olha a pegada Tem que respeitar Tem que respeitar Essa novinha tá doidinha, tá pedindo uma citada Eu juro que te pego, toma, toma, vá por vá Sem tudo do privê, ninguém vai saber Sem tudo do privê, ninguém vai saber Toma, toma uma citada, sou safada com o prazer Toma, toma uma citada, sou safada com o prazer Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na boca Mente com vontade, me chama de sul Essa noite eu sou aquela que tu usaria por Essa noite eu sou aquela que tu usaria por Então vai gravando, vai me gravando por Então vai gravando, vai me gravando por Pra tu não esquecer tua melhor borda do ano Pra tu não esquecer tua melhor borda do ano O som que toca no seu pôrido Renanzinho, graças, graças, chama! Fala! Essa novinha tá doidinha, tá pedindo uma citada É o juro que te pego, toma, toma, vá por vá Sem tudo do privê, ninguém vai saber Sem tudo do privê, ninguém vai saber Toma, toma uma citada, sou safada com o prazer Toma, toma uma citada, sou safada com o prazer Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na boca Mente com vontade, me chama de sul Essa noite eu sou aquela que tu usaria por Essa noite eu sou aquela que tu usaria por Então vai gravando, vai me gravando por Então vai gravando, vai me gravando por Pra tu não esquecer tua melhor borda do ano Pra tu não esquecer tua melhor borda do ano Quando é pra tocar no paredão Renanzinho Brasileiro Estourou Balançar, balançar Você não tem que ter o nome Chama Renanzinho Brasileiro É pra tocar no seu paredão E ela dispensa playboy Que dica importado E trata com o raqueiro na garupa do cavalo Sem frescura nenhuma Todinha cheira na gala Só quer usar botina Que porra de satuado E gosta do vaqueiro Que o vaqueiro até chato Chega na vaquejada Logo bota na pressão Poeira levantando Meia dois no paredão Toma no cerveja Que é de pitocondra e limão Botão de luxo é mato E cabinha o colchão E saca lá playboy E guarde seu dinheiro Elas gostam mesmo É na pegada do vaqueiro Mata o tubo e sul do mar E brata a metora Vaqueiro pode ser burro Mas vaqueiro só é mato E saca lá playboy E guarde seu dinheiro Elas gostam mesmo É na pegada do vaqueiro Mata o tubo e chão do mar E bota pra atorar Vaqueiro pode ser bruto Mas vaqueiro não sabe amar Chama no solinho Menos impressão Bebê E chão do vaqueiro Pode suir e guarde a pegada Chama E ela dispensa playboy De giga e bordado E trata com o vaqueiro Na garupa do cavalo Sem prescura nenhuma Todinha cheira na cara São pelos a botina Que porra de salto alto E gosta do vaqueiro Que o vaqueiro é chato Pegar na vaquejada Logo bota no pressão Coeira levantando Meia dois no paredão Tomando cerveja quente Tupondra e limão Botão de luxo É marido e capinha o colchão E saca lá playboy Guarda seu dinheiro Elas gostam mesmo É da pegada do vaqueiro Matando o bicho do mar E bota pra atorar Vaqueiro pode ser bruto Mas vaqueiro sabe amar E saca lá playboy E guarda seu dinheiro Elas gostam mesmo É da pegada do vaqueiro Matando o bicho do mar E bota pra atorar Vaqueiro pode ser bruto Mas vaqueiro sabe amar Chama Chama na versão Menos impressão Olha o swing Bebê Tem que respeitar Chama Você não tá entendendo nada Guarda do swing Prodorreunazinho Quebra é só pra fazer Chama Geronó no cu Todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa Jogando a bruna pro alto Desce, remexe Só não perde a linha É pau a noite toda Já pra evitar gracinha Vai, vai Vamos lá pra dar Vamos lá pra dar Tira a roupa É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa sua Bota pra tocar no paredão Eles embracerem E ceram Quando se liga Já pega Chama Gênero na loucura Gênero na loucura Todo mundo embrasado Ela chega tirando a roupa Joga bondinha pro alto Desce, remexe Só não perde a linha É pau a noite toda Já pra evitar gracinha Vai, vai Tira a roupa Tira a roupa E arroba essa safada Tira a roupa Tira a roupa Sou a louca Fica felada Essem beijão na minha boca Fica felada Essem beijão na minha boca Eu tô na onda Do escanqueado Vamos lá pra par Tira a roupa É pau a noite toda É pau a noite toda É pau a noite toda Tira a roupa Sua lau a noite toda, é pau a noite toda, é pau a noite toda, tira a roupa sua luta Chama na pressão, chama na pressão, pode swing beber, reduzir pressão, você não tá entrando lá Chama em soro Tchau 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 Tchau